Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo do canal Musashi Den Tutoriais e nesse tutorial eu estarei ensinando como resolver problemas internos de conexão de rede no Windows 10 quando o ícone de rede aparenta estar normal, sem nenhum ponto de exclamação ou algo do tipo mas a internet simplesmente deixa de funcionar de uma hora pra outra você tenta acessar uma página da web e ela fica naquele carregamento infinito ou apresentando erros de timeout, que é quando o tempo pra esperar a página se carregar se esgota é, a primeira coisa que você tem que analisar quando esse problema ocorre no seu computador é se o Windows Update não está em execução baixando alguma atualização em segundo plano porque quase sempre que o download de uma atualização está sendo realizado o Windows costuma utilizar basicamente toda a banda de conexão disponível deixando a internet bem lenta pra realizar qualquer outra atividade a segunda coisa que você tem que analisar também é se não há um software em execução que esteja utilizando sua banda de conexão como por exemplo o Torrent ou o seu antivírus, que no meu caso é o Avast no caso do antivírus, muitos deles podem estar baixando atualizações também e eles também costumam ter ferramentas de proteção de firewall que em determinados momentos podem ocasionar bugs no sistema deixando a internet lenta isso costuma ser muito comum no Avast então se o seu antivírus tem essa proteção de firewall ligada experimente desligá-la ou simplesmente desligue a proteção completa do antivírus temporariamente e faça um teste na sua conexão por último, se o problema não for nada disso então o que você irá fazer é digitar alguns comandos para resetar a sua rede e o cachê DNS eu estarei deixando todos eles lá na descrição do vídeo para você copiá-los então primeiramente você irá abrir o prompt de comando do Windows em modo administrador quando ele se abrir, você irá copiar e colar aqui dentro o primeiro comando da lista que eu passar feito isso vai apertar Enter em seguida vai fazendo o mesmo com todos os demais comandos todos esses comandos na prática servirão para limpar o seu cachê DNS e resetar a sua conexão de rede pode ficar tranquilo que você não vai perder senhas salvas nem nada do tipo, beleza? então fazendo isso, você conseguirá solucionar o seu problema de rede caso for um problema interno causado pelo próprio sistema operacional caso ainda assim a sua rede continuar falhando então já é um problema na rede externa podendo ser no seu modem, no seu roteador ou até mesmo na sua linha de internet daí você precisa ligar para a sua provedora para tentar solucionar o problema de qualquer forma, espero que esse tutorial tenha te ajudado, beleza? se gostou, deixe o like e se inscreva no canal um grande abraço a todos e se inscreva no canal